Fala meus crias, mais um vídeo pro canal mano, porém um vídeo um pouco diferente, é um vídeo sobre sensibilidade Eu tava testando o novo Bluestakes 5, a versão 5.0.0.7228 e resolvi trazer pra vocês porque eu gostei muito dessa versão Fiquem com o vídeo e é nóis Então mano, eu tô usando a nova versão do Bluestakes 5, como eu já tinha dito Aqui no desempenho, eu tô usando 4 cores, meu PC tem 8, eu coloco 4, eu coloco sempre a metade Se eu tiver 4, eu coloco 2, se tiver 2, eu coloco 1, e é isso Memória RAM, eu tô usando 3K e 72, pode colocar de 1500 até essa base aqui Se você tiver muita RAM disponível, pode colocar os 4K de RAM disponíveis que o emulador disponibiliza pra você Aqui eu tô usando a taxa de quadros altos ativada pra poder colocar 91 FPS Não aconselho a colocar 240 porque pode fechar seu emulador durante a partida, fica forçando 240 E o Free Fire só vai até 90, então deixa 91 que fica Mac Aqui na parte de visualização, eu tô usando Full HD 1920x1080 E a DPI do emulador eu tô usando 2K de DPI, 2K de DPI, não aparece aqui porque aqui só tem a opção até 320 A resolução do monitor eu tô usando a mesma, 1920x1080 E é nice Aqui no gráficos eu tô usando o OpenGL Preferir computação gráfica dedicada Ativado, só pode NVIDIA da tropa E demais é isso Configurações do dispositivo, perfil do dispositivo Asus ROG Phone 2 É muito bom, sempre usei esse em todos os emuladores E recomendo pra vocês Sensibilidade dentro do jogo Tô usando o Zero, na geral Red Dot 7, Mira 2x14, Mira 4x22 A WM Zero, olhadinha zero O HUD, nessa versão, mano, não dá pra editar o HUD pelos controles do jogo aqui no emulador Você tem que entrar no seu BloodTakes 4 E pegar sensibilidade de ir lá, converter, exportar na pastazinha, na opção 1 que tem E jogar pra cá, colando na pasta E é muito fácil fazer isso Pesquisa no YouTube aí Como altera a HUD no BloodTakes 5 Você vai achar muito vídeo explicando E é muito fácil de fazer Não vai nem um minutinho A sensibilidade dentro do jogo que eu tô usando É a 4.7 na X E a na Y 0.84 Ficou o Mac Que eu tô testando ainda Mas tô gostando muito por enquanto É analógico, não tá bugando Por isso que eu gostei muito dessa versão E eu jogo 360, tá? Tô usando 600 DPI no Mouser E a taxa de Polyweight em 500 Evitem tá trocando a DP do Mouser toda hora Eu usava 800 Daí resolvi colocar 600 Gostei muito e permaneço até hoje com 600 DPI Aqui, na configurações adicionais do Mouser Configurações do Mouser Opções adicionais do Mouser Opções de ponteiro Tô usando no quarto pino Um, dois, três, quarto Quarto pino Da esquerda pra direita Aprimorar a pressão de ponteiro Desativada Eu usava ativada Resolvi testar desativada E tô gostando Fique com os highlightzinhos aí Nessa versão do emulador E é nóis Música 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 E aí E aí Maravilha 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 Estranho Estranho tinha dois Um bonequinho E o meu Falei 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 Veldini Vamos Vion está lá Juntos coisas Falei 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 Tá salvando, pô, salvou. Ah, de clicar, clica, clica, vamos fazer pezinho lá, clica. Aí, ó, vamos fazer pezinho. Clica, agora clica. Agora vai tudo. Ah, não. Ah, não. Não, não, piquei. Nunca piquei. Não, é todo aí, ó. É lá, ó, caiu alito. Jovem. É, ó. É, ó. Se inscreva no canal e ative o sininho.